Vamos montar um sistema de energia solar off-grid top agora, projetinho comentado, dimensionamento completo e ainda fazer o comparativo do banco de baterias com bateria estacionária solar e bateria LifePo4 da Kingo montada aquela da Kingo de 24V 100Ah LifePo4 5000 ciclos e as baterias estacionárias Moura Solar MS234 vamos trazer agora o projeto completo dimensionado explicando o passo a passo e mostrando qual o melhor custo-benefício esse projeto você pode utilizar tanto uma quanto outra vai ter um gasto inicial x com um tipo de bateria e com a outra e vai ver a longo prazo e de imediato qual é que compensa mais vamos conferir agora mas antes te aviso estamos na Black Friday do AliExpress e o canal tá deixando aí um link no comentário fixado e na descrição do vídeo com mó de cupom desconto pra você utilizar entre 8 a 18 de novembro Black Friday do Ali chegou aqui primeiro no canal então clica aí no link e dá uma conferida em todos esses cupons pra comprar tudo que você quiser com desconto agora confere lá e também não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando o vídeo subir para participar do Salve com a galera não deixe de visitar as videoaulas gratuitas aí de montagem e manutenção do sistema de energia solar off-grid querendo participar dos sorteios das estações de energia solar da Blueti se torne membro do canal e vá lá nos posters do sorteio e escolha a sua centena e até o final do ano que vem já tem 4 ou 5 estações para vocês membros do canal então não deixe de participar e tentar levar uma bichinha dessa pra casa, vamos pro vídeo vamos lá pessoal, eu trouxe esse projeto de energia solar off-grid pra vocês um projeto muito bom, simples de montar, bem fácil e também quer fazer um comparativo nós vamos fazer um comparativo desse mesmo projeto utilizando esse banco de baterias de chumbo ácido Moura solar de 234 amperes hora em 24 volts e vamos comparar com uma bateria montada 24 volts Life P4 de 100 amperes hora da Kimbo, aquela montada e aí a gente vai fazer o comparativo de preço do banco de baterias da autonomia e da duração pra vocês terem ideia da diferença desses dois tipos de baterias sem contar que eu vou apresentar o projetinho completo mostrando todo o dimensionamento pra você montar ou com uma bateria ou com a outra vou tentar fazer um vídeo rápido o áudio não está dos melhores que eu estou gravando com o microfone da webcam depois eu prometo melhorar pra vocês mas vai dar pra vocês entenderem esse projetinho perfeito vamos fazer agora a explanação do material rapidinho e depois o dimensionamento é baseado aí numa produção solar de 1650 watts pico ou seja, três placas em série de 550 watts que vai gerar aí uma tensão de mais ou menos 150 volts e aí você diz, é uma tensão alta, tá? mas o controlador, esse X controle aqui de 60 a 80 amperes você pode escolher aí a corrente de saída dele ele suporta até 230 volts de entrada PV ele é excelente vou fazer mais vídeos sobre esse controlador mas ele é muito bom mesmo então até pra fazer o dimensionamento de um projeto ele trabalha com tensões baixas e altas em excelente desempenho então a gente pode sim pegar essas três placas em série jogar esses 150 volts na entrada PV e regular esse controlador pra 24 volts pra 12 volts, pra 48 ele aceita aí bancos até 96 volts então o controlador de carga é o X controle de 60 amperes, esse aqui mas pode usar o de 80 também o banco de baterias, como eu disse vou deixar a especificação são duas baterias Mora Solar de 234 amperes hora por quê? porque hoje essa bateria é a que tá aí disponível no mercado padrão vou logo dizer o preço dela porque a gente vai fazer já o comparativo com a Live PO4 com a montada da Kimbo então uma bateria dessa tá saindo a R$ 1.500 R$ 1.499 e aí o frete dependendo de cada região pra minha região aqui tá em torno de R$ 200 o frete de uma bateria dessa mas eu vou deixar o preço normal sem o frete pra gente ter um valor exato aí porque vai depender de cada região então R$ 1.500 por bateria um banco de R$ 3.000 duas baterias de 234 amperes hora modelo MS234 qualquer coisa eu deixo aí o link na descrição do vídeo dessa bateria como é um banco de 24 volts duas baterias de 12.6 volts em série a gente colocou aqui um equalizador de baterias é o Tec que é o melhor que tem maior desempenho para esse tipo de balanceamento de chumbo ácido tá aqui esse é o Tec que é bem facinho tem vídeo no canal ligando dois terminais numa bateria mais e menos e os outros dois terminais na outra bateria aqui as duas em série aí ele vai equalizar deixar a tensão das duas parecidinhas o inversor é um inversor de 2kW 2.000W real 4.000 pico porque eu coloquei de 2 não coloquei de 3 pra o dimensionamento ficar redondinho com a capacidade do banco não é ideal passar mais de 2.000W nesse sistema ah eu quero botar um de 3.000W pode vai trabalhar com folga pode puxar mas pode mas vai forçar aí a corrente do banco de baterias então até 2.000W tá bom esse inversor e aí já liga muita coisa se você quiser ligar um micro-onda aí 1.300, 1.200W liga se você quiser ligar um airfryer liga você quer ligar máquina de lavar liga quer ligar um ar-condicionado de 9.000 10.000 BTUs split liga então um bom inversor um preço bom inclusive tá em promoção aí o link na descrição do vídeo no Black Friday e bem dimensionado automação se você estiver utilizando no lugar onde tem concessionário você quiser fazer aí uma automação você utiliza aqui esse sisteminha de automação que eu vou explicar já na saída se não tiver concessionário estiver na roça estiver em outro lugar e não quiser usar automação você não precisa utilizar basta pegar a alimentação aqui depois do relé digital e já alimentar suas cargas então vamos agora para o dimensionamento rapidinho aqui desse sistema em seguida o comparativo com a bateria Live Pio 4 da King montada vou tentar deixar aí uma fotinha no meio desse desse vídeo aqui dessa bateria mas vamos lá vamos partindo aqui como eu disse três placas em série 1650 watts pico fios de 6 milímetros as três em série vem aqui para um porta fusível se você quiser ah não quero usar o porta fusível ligue diretamente aqui no disjuntor mas eu uso essa etapa mais de segurança e como ela vem com alta tensão 150 volts ou em torno de 13 amperes então você vai utilizar fusíveis aí entre 13 a 15 amperes o que você achar no valor comercial você já repete a mesma coisa aqui para o disjuntor DC saiu do porta fusível disjuntor DC até 15 amperes aí vem um DPS DC DPS solar o link dele está na descrição e todo esse cabeamento das placas até chegar na entrada PV do controlador de carga 6 milímetros solar ou não se você puder utilizar o cabo solar que tem uma resistência maior aí o sol tranquilo se não se você for colocar tudo embutido pode usar o cabo comum lembrando que a tensão vai ser baixa aqui a gente vai trabalhar com 150 volts então não precisa do isolamento de mais de 1000 volts do cabo solar mas tendo utilize querendo economizar cabo comum aí de 6 milímetros até a entrada PV na saída do controlador como a gente vai estar falando aí de uma produção que vai girar entre 58.9 a 65 amperes dependendo da tensão do banco nós vamos utilizar cabo de 10 milímetros na saída que bate do controlador de carga então 10 milímetros passa pelo disjuntor tripolar e aí se o controlador for de 60 amperes pode ser o tripolar de 63 se for o controlador de 80 amperes o tripolar de 80 amperes e aí também DC corrente contínua o disjuntor o fusível solar o disjuntor aqui entre o controlador e o barramento tudo corrente contínua DC e esse tripolar eu explico já que esse terceiro polo aqui que está sobrando é onde a gente faz o sistema de proteção que a gente criou e ensinou aqui no canal que compõe basicamente de que não tem esse terminal aqui que está sobrando você pode pegar um desses fios aqui ó de preferência o positivo e antes de ir para o disjuntor ou para o porta fusível você pode vir com esse fiozinho aqui entra na parte aqui de cima do disjuntor tripolar pega aqui embaixo e retorna para o porta fusível onde era o polo possível porque se você desligar aqui o disjuntor entre o controlador e o banco de baterias você poderia danificar o seu controlador de carga e aí com esse tripolar ele vai cortar a alimentação das placas na entrada do controlador protegendo seu circuito presente aí do canal foi criado há alguns anos vários copiaram esse sistema de proteção utilizando esse tripolar vamos lá como eu disse na saída do controlador de carga fiozinho de 10mm até o barramento porque o 10mm aí chega aí bem próximo dos quase 60A então dá para trabalhar tranquilo até o barramento do barramento de cobre nós vamos utilizar fio de entre 16 a 25mm para ligar o disjuntor das baterias e também fazer a ligação aqui nas baterias porque para essa potência aqui de 2000W em 25,2V nós vamos estar trabalhando aí com corrente próxima a 79A então disjuntorzinho de 80A 80 a 100 amperes DC e cabo entre 16 a 25 melhor 25 o mesmo cabo utilizar aqui do barramento ao inversor que é o inversor de 24V de entrada e na saída pode ser o que você quiser 120V ou 220V como já falei aqui o banco de bateria está em série o terminal positivo de uma está entrando no negativo da outra aí sobra um negativo vem para o disjuntor sobra um positivo vem para o disjuntor o Eltec cada duas perninhas dessa vai em uma bateria mais e menos o outro vai em outra bateria mais e menos e ele vai equalizar vai ficar equiparando a tensão de uma com a outra aqui se for a Live Pio 4 você vai só arrancar tanto as duas baterias quanto o Eltec e vai ligar a bateria montada da Kimbo de 24V por 100 amperes e a gente faz o comparativo dela já já vamos continuar aqui o inversor 2.000 watts pico real ou 2.000 watts nominal 4.000 watts pico saída você escolhe 110 ou 220 volts se for 220 volts como são 2.000 watts você vai utilizar em torno de 9 amperes AC aqui na saída então disjuntor comercial de 10 amperes AC se for 120 para chegar nos 2.000 watts você vai utilizar entre 18 amperes então disjuntorzinho de 20 amperes aqui AC na saída depois você vai ligar o relé digital tem um vídeo só desse bichinho aqui no canal o que é que ele vai fazer você vai programar ele aqui para proteger suas cargas para ele só ligar depois de 5 segundos para que a tensão estiver estabilizada ele vai contar 5 segundos só depois que a tensão atingir ou 120 ou 220 é que ele vai liberar a tensão para a automação ou para as suas cargas e também você pode fazer outras configurações como quantidade de corrente máxima de saída você sabe aqui que seu inversor é 2.000 watts é que em 220 ele só vai chegar a 9 amperes então você pode programar aí o seu relé digital para 9 amperes ou um pouquinho menos passou disso você reconhece que ele está trabalhando forçado e o relé vai proteger seu inversor e suas cargas e aí tem várias funções que tem um vídeo exclusivo só sobre esse relézinho a ATS é aquela que faz a comutação ela vai alternar entre concessionária e off-grid e o que é que ela vai fazer ela tem esses fiozinhos aqui que vai ligar no banco de baterias é um fiozinho fininho pode ser até 1.5 2.5 é só para ela pegar a tensão de referência aqui no barramento e ficar lendo e aí você programa eu quero que meu banco de baterias seja poupado ou seja desligado quando a tensão chegar por exemplo em 24.6 volts 12.3 volts por bateria aí o que é que ele vai fazer quando chegar nessa tensão ele vai fazer a transferência aqui da energia que chegava do off-grid e saia para as suas cargas e ele vai jogar para a concessionária se você não tiver concessionária você tem a opção de ou desligar o sistema e poupar as baterias ou deixar utilizando até o esgotamento dela o que não é recomendado mas é uma automação simples fácil e segura a chave ATS aqui para vocês o aterramento um aterramento AC na carcaça do inversor outro aterramento aqui só para parte estática pegando aí nas placas solares e na saída do DPS que é o dispositivo de proteção surto em caso de uma descarga atmosférica residual aí ou interferências eletromagnéticas que geram picos de tensão no circuito ele vai escoar essa descarga para o terra e a gente faz essa ligação aqui separada uma haste para as cargas estáticas residuais aqui DPS e placa solar e outra um fiozinho aqui para um aterramento AC da carcaça do inversor ah eu não quero botar duas barras quero ligar direto vai funcionar vai sim mas é mais seguro dessa forma que eu estou falando mas você que vai montar seu sistema então você decide como fazer agora vamos fazer um breve comparativo aqui do custo das baterias vamos lá seu banco de baterias nesse projeto formado em duas baterias de 234 amperes hora por 12.6 volts chumbo ácido essa bateria você pode esse banco de baterias você pode utilizar aí 30% dessa capacidade ou seja se a capacidade é 234 amperes hora vezes 30% vai dar em torno de 70 amperes hora em 25.2 volts que você pode descarregar o que daria em torno de 1764 watts hora por um exemplo uma carga de 176 watts por 10 horas seguidas consecutivas é a média de duração por experiência por tabelas por tudo aqui que a gente tem é chumbo ácido ou automotiva ou estacionária ou solar muito muito chega aí 3, 3 anos e meio estourando você tem que repetir seu investimento na bateria e a LifePel 4 a lítio ferrofosfato que é essa montada aí que a gente está trazendo aí a possibilidade de colocar nesse projeto qual a diferença o preço também essas duas vai custar em torno de 3 mil reais para durar 3 anos para você utilizar 30% 70 amperes hora 1764 watts vamos para a LifePel 4 essa daqui igual aí 24 volts sem amperes entrega Rio que vem de navio esse valor que você paga demora um pouquinho para chegar em torno de uns 90 dias eles mandam de navio para São Paulo quando chega em São Paulo eles despacham para sua casa ou correia transportadora e o preço que está aí nesse link já cobre tudo está variando entre 4.500 vindo de navio e quando tem estoque no Brasil mais ou menos 5.000 5.000 e pouco só para a gente comparar com a chumboaça então 3.000 em uma 5.000 em outra vamos arredondar apesar que no entrega navio está 4.500 agora vamos ver a diferença durabilidade 5.000 ciclos pode chegar a mais de 10 anos de duração você pode descarregar 80% a bateria de 100 amperes hora 25.6 volts a tensão é maior porque a célula é de 3.2 volts e a cada 4 células dá 12.8 12.8 vezes 2 25.6 então ela tem uma densidade energética maior aí tem pode descarregar 80% 80% de 100 amperes hora dá 80 amperes hora vezes 25.6 volts tensão da bateria Live P4 da Kimbo dá 2.048 watts hora contra 1.764 só aí você já ganhou quase 300 watts hora de autonomia sem contar de 3 anos para mais de 10 anos e essa é uma vantagem que você deve analisar então você tem aí mais autonomia mais capacidade de descarga imediata e maior longevidade e querendo utilizar essa bateria no circuito basta desligar essas duas aqui e ligar diretamente a bateria da Kimbo da Kimbo que ela já tem BMS interna e já faz todo o serviço sisteminha rápido bem simples de montar para vocês o material praticamente aí todo o link está na descrição do vídeo beleza e as dúvidas deixe aí nos comentários